fala pessoal tudo bom com vocês estou aqui no bairro santo eduardo em budas arte vou fazer um vídeo curtinho para não passar em branco desde já peço para você se inscrever no canal deixar o like seu comentário um abraço para os novos parceiros novos inscritos do canal subir a câmera aqui vamos embora lá vou sair do estacionamento vou sair do estacionamento agora do supermercado beira alta o supermercado beira alta do santo eduardo e quem não é inscrito se inscreva no canal deixe seu like seu comentário o jardim santo eduardo em budas arte e pertinho pertinho do jardim dom jose e aí o buraco em são paulo tem todo lugar vou procurar um açougue para comprar uns 30 raiz de carne em itaússos e comprar carne em itaússos e hoje é sábado se não me engano é dia primeiro é dia dois hoje vou sair aqui na estrada o nome dessa avenida pessoal estrada de itapecerica a campo limpo é um nome antigo a estrada de itapecerica a campo limpo o ruim daqui é se achar o lugar para estacionar é diferente de pirata de estoura e aqui o pessoal atravessa na frente mesmo e quem não é inscrito se inscreva vai deixando seu like vai deixando seu comentário sua sugestão um abraço aí para a galerinha de capim grosso na bahia um abraço para a galerinha de tabuão da serra e agora são dez horas e cinquenta e nove minutos é uma suga aqui ó é uma suga mas nunca acha lugar para estacionar e aí se eu não achar pessoal vou deixar para comprar perto de casa que lá tem vaga é uma suga e aí Oi Zé! Zé Pedbrek agora tá desempregado Zé Pedbrek tá recebendo só o seguro-desemprego e já tá procurando serviço aqui parece que tem um ginásio de esporte, não sei o que que é um ginásio se não me engano o prefeito daqui é Ney Santos trabalhou bastante um campo gramado aqui, grama sintética e grama sintética deixa eu ver aqui é pessoal e é isso aí pessoal, vídeo curtinho só pra não ficar sem postar nada pra não passar em branco né deixa eu ver como é que eu vou entrar aqui nessa rua vou estacionar aqui mesmo vou estacionar por aqui então pessoal eu vim trazer meu sogro aqui nessa casa aqui vim trazê-lo aqui nessa casa como é que eu filmo aqui aqui cadê o que é isso aqui aqui tem um ali onde eu passei ginásio coberto aqui um campo de grama sintética vim ver aqui pra mim aqui então é assim mesmo um